Recebendo informações que o nosso querido Alain Garcia está nesse exato momento ao vivo em frente à Assembleia e parece que tem protesto na Assembleia, aqui é assim, na velocidade em que a notícia acontece, você sabe aqui no fenômeno, fica alerta. Alain Garcia, cadê o nosso querido Alain Garcia? Coloca o nosso querido Alain Garcia aqui pra gente fazer... Tá? Pra gente colocar o nosso querido Alain Garcia aqui ao vivo, tá? Isso, Alain. Muito bem. Alain Garcia, manifestação aí e tal, vencemos por mérito e tal. O que é que está acontecendo, Alain, aí em frente à Assembleia? Eles estão reivindicando o quê? Parece que são aprovados. É isso? O que é que está acontecendo? Nos atualiza, Alain Garcia. Oi, Wilson. Boa tarde pra você. Então, a gente está aqui na porta da Assembleia Legislativa desde 11h40 da manhã pra entrevistar o secretário de Planejamento, pra gente falar sobre a decisão da Defensoria Pública junto com a Justiça daqui de Alagoas sobre o concurso do Corpo de Bombeiros que foi cancelado em outubro. Só que junto com o concurso do Corpo de Bombeiros, o concurso da Polícia Militar e da Polícia Civil também foi cancelado. E é esse pessoal que está aqui. O pessoal que fez o concurso da Polícia Civil, o concurso da Polícia Militar, que querem saber por que o concurso do Corpo de Bombeiros vai ser retomado. E é sobre isso que eu converso daqui a pouco com o secretário de Planejamento. E o concurso deles, não. Eu vou conversar aqui com o Lucas. Lucas de quê, Lucas? Brasileiro. Brasileiro. Que está à frente dessa manifestação, junto com esse grupo. É isso, né, Lucas? Vocês estão reivindicando o quê? O mesmo direito que o pessoal do concurso do Corpo de Bombeiros teve com essa decisão da Justiça? Boa tarde pra você. Boa tarde. Nós, como o senhor disse mesmo, agora nós estamos reivindicando o nosso direito. Uma vez que nós atuamos de forma legal, nós agimos de boa fé com o Estado, prestamos nossa prova de forma honesta, estudamos pra isso, abdicamos de muita coisa na nossa vida. Teve gente que saiu do emprego pra passar nessa prova e tivemos aí uma surpresa com o cancelamento das provas. Claro que nós entendemos o lado da Secretaria de procurar, identificar essas pessoas e excluí-los, como está previsto no edital. Porém, como vimos nos últimos dias, nos últimos meses, eles acabaram cancelando os três concursos. E na última decisão judicial foi dito que esse ato que cancelava os três concursos é um ato ilegal. E uma vez que é um ato ilegal para os três concursos, ele acaba sendo, foi o mesmo ato para os três concursos, acaba sendo ilegal para os três concursos também, não só do bombeiro, como da Polícia Civil e Polícia Militar. E nós estamos aqui hoje representando a Polícia Civil e a Polícia Militar, porque nós estudamos, nós fizemos a nossa parte, passamos na prova de forma honesta e estamos reivindicando a continuação do nosso concurso, das nossas fases. Perfeito, Lucas. Muito obrigado pelas tuas informações, pela tua participação. A gente continua aqui na porta da Assembleia, aguardando a saída do secretário de Planejamento, que está lá dentro participando de uma audiência, para a gente saber sobre essa decisão, o que é que vai acontecer com o concurso da Polícia Civil e da Polícia Militar, e também como é que será daqui para frente a questão do concurso do Corpo de Bombeiros. É de tal? Quando é que sai? Quais são as informações? Parece que a partir de janeiro, essas primeiras informações já começam a surgir sobre o concurso do Corpo de Bombeiros. Então, todas essas informações, Wilson, eu volto daqui a pouco trazendo uma entrevista ao vivo com o secretário de Planejamento.